Os bovinos são animais fortes e imponentes, que ao longo da história tiveram uma influência enorme sobre a sociedade humana. Dá até pra dizer que eles foram essenciais para o nosso desenvolvimento durante alguns períodos. Mas embora as pessoas associem rapidamente a palavra bovino aos bovinos domesticados, o grupo é bem mais diverso que apenas bois e vacas. Você sabe quando esses animais surgiram no mundo pela primeira vez? Como eram os seus ancestrais? E sabia que existem várias espécies de bovinos antílopes? Confira tudo isso e muito mais agora! Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E no vídeo de hoje nós vamos contar pra você a fantástica história evolutiva dos bovinos. Existem muitas espécies conhecidas de bovinos, tanto atuais como extintas. E a sua história evolutiva começa há aproximadamente 20 milhões de anos, no mioceno. Os bovinos fazem parte de um grande grupo de mamíferos chamado artiodáctilos. Eles são mamíferos ungulados, ou seja, com cascos. E como são artiodáctilos, eles se apoiam no número par de dedos no chão. No caso dos bovinos, são dois dedos de apoio, dando a impressão de um casco dividido. Dentro do grupo dos artiodáctilos, os bovinos fazem parte da família bovide, que inclui eles mais os seus parentes mais próximos. Os fósseis mais antigos dessa família começam a aparecer no começo do mioceno, há cerca de 20 milhões de anos. E foi nessa época que a família bovide se separou dos outros artiodáctilos próximos, como as girafas e os cervídeos. Eltragos é o mais antigo bovide conhecido, do mioceno da Europa, África e Ásia. Ele se parecia bem mais com o antílope do que com o bovino doméstico, mostrando que esse padrão antílope, mais esguio e ágil, é o padrão ancestral da família bovide. Logo no começo da história evolutiva da família, ainda no mioceno, o grupo se divide em duas linhagens principais. A linhagem dos bovinos, chamada bovine, ou bodontia, e a linhagem dos bovideos antílopes, chamada egodontia. Os egodontes são, então, os parentes mais próximos dos bovinos. É importante deixar claro que a palavra antílope se refere a uma série de animais diferentes. Nem todos sendo parentes próximos. É o que chamamos de grupo parafilético na ciência, quando ele não reflete uma história evolutiva real. Chamamos de antílope os bovideos que possuem um porte mais ágil, corredor, com pernas musculosas, que frequentemente exibem cornos na cabeça. Embora a maioria dos antílopes esteja dentro da família bovide, existem também exceções, como o antílope americano ou antilocapra, que pertence a uma outra família, chamada de antilocapride. Dentre os antílopes mais tradicionais, encontram-se animais como gazelas, impalas, guinus e órex. Além dos simpáticos caprinos, da subfamília caprine, como bodes, cabras, ovelhas e ibexes. Mas falar deles vai ter que ficar para um próximo vídeo. Os bovinos são todos os animais que pertencem à subfamília bovine. Boa parte deles são mais parecidos com os bovinos domesticados, como bois e vacas, mas alguns são antílopes. Existem três linhagens diferentes, chamadas de tribos, dentro da subfamília bovine. Duas delas incluem animais mais parecidos com os antílopes do que com os grandes bovinos, e nós vamos começar falando sobre elas. As duas tribos de bovinos antílopes são inclusive parentes mais próximas entre si do que entre elas e a tribo bovine, que é a linhagem dos grandes bovinos. Bozelafine é formada por apenas duas espécies atuais, que vivem na Índia e no Nepal. Uma delas é chamada Nilgó, ou antílope azul. Ele recebe esse nome porque os machos possuem uma coloração cinza e levemente azulada na vida adulta. Apenas os machos possuem cornos, que podem chegar a até 25 centímetros de comprimento. E a outra espécie dessa tribo é o antílope de quatro cornos, que como o próprio nome já diz, se diferencia dos outros antílopes justamente por possuir quatro cornos na cabeça. Dois mais longos, na parte de trás da cabeça, e dois pequenos, logo acima dos olhos, que muitas vezes ficam cobertos e imperceptíveis debaixo da pele e dos pelos. Já a tribo Tragelafine inclui os maiores antílopes do mundo. O recorde fica com o helande gigante, da África, que pode atingir quase três metros de comprimento e pesar mais de uma tonelada. Mas no passado existiram espécies ainda maiores, que podiam ultrapassar os cinco metros de comprimento. Existem sete espécies dentro de Tragelafine. Todas endêmicas da África Subsaariana. De maneira geral, elas são espécies pouco conhecidas aqui no Brasil. Mas os nossos amigos africanos que assistem o Zoo Mundo, por exemplo, de Angola ou de Moçambique, talvez conheçam essas espécies, que são simplesmente maravilhosas, como por exemplo, os kudos, olongos e bongos. Mas é claro, os bovinos mais famosos de todos são aqueles mais robustos e fortes, que fazem parte da tribo bovine. E fazer o roteiro destes vídeos de evolução é algo que demanda muita pesquisa e trabalho. Então considere se tornar um membro do canal para apoiar a nossa missão de contar toda a história evolutiva dos animais na internet, em língua portuguesa. Nós temos categorias a partir de R$ 2,99 por mês. E bora então conhecer os bovinos mais esparrudos. Dentro da tribo bovine, além dos animais mais famosos, nós temos também uma espécie raríssima, um dos mamíferos terrestres mais raros do mundo, o Saola, também chamado de unicórnio asiático, por conta dos longos chifres que ele pode possuir. Ele é encontrado exclusivamente em Laos e no Vietnã, na Ásia, e foi descrito pela ciência apenas bem recentemente, em 1993. Por ser muito averso ao contato com humanos, ele é raramente observado por pesquisadores, e estima-se que existam menos de mil indivíduos vivos no mundo. Por conta disso, essa é uma espécie criticamente ameaçada de extinção. O Saola faz parte da linhagem mais basal de bovine. Avançando um pouco mais na evolução do grupo, os bovines se dividem em duas linhagens principais, bubalina, a linhagem dos búfalos, e bovina, a linhagem dos bois. No passado, também existiram animais dessa tribo bem interessantes. Um dos que a gente acha mais legal é o Peloróvis, da África. Ele figura entre os maiores bovinos da história, atingindo até duas toneladas de peso, e exibindo longos chifres que podiam ter quase dois metros de comprimento cada. Dois gêneros bem interessantes de bovinos são bubalos e bison, que são respectivamente os gêneros de búfalos e bisões. Esses dois gêneros englobam animais já bem robustos e fortes, que podem ser até parecidos superficialmente entre si, mas na verdade pertencem a grupos distintos. Os búfalos fazem parte da linhagem bubalina, enquanto os bisões pertencem à linhagem bovina. O gênero bubalos inclui cinco espécies de búfalos atuais, além de aproximadamente dez espécies fósseis. Atualmente, eles vivem exclusivamente na Ásia, embora no passado existiram animais desse gênero também na Europa. Os parentes mais próximos dos búfalos asiáticos, como era de se esperar, são os búfalos africanos, do gênero sinceros. E não, seu nome não indica que esse búfalo é sincerão. Na verdade, sinceros vem de sim, que significa junto em grego, e keras, que significa chifre ou corno. E esse nome já explica bem a diferença entre os búfalos africanos e asiáticos. Nos africanos, a base dos chifres de cada lado se aproxima muito, quase que se unindo numa estrutura única de queratina. Já nos búfalos asiáticos, os chifres de cada lado da cabeça são bem separados um do outro. Já a linhagem bovina é a linhagem que inclui os bois e os bisões. Em relação ao grupo dos bisões, que fazem parte do gênero bison, existem duas espécies atuais, o bisão americano e o bisão europeu. Os dois animais, curiosamente, são os maiores animais terrestres da América do Norte e da Europa, uma vez que a maioria dos animais gigantes da Era do Gelo desapareceu há cerca de 10 mil anos. Mas os bisões sobreviveram. As duas espécies são muito parecidas entre si, com diferenças sutis. Bisões americanos possuem 15 pares de costelas contra 14 dos europeus, e possuem uma vértebra lombar a menos, 4 contra 5 dos bisões europeus. Além disso, existem diferenças também no comportamento. Bisões americanos são mais pastadores, se alimentando de plantas baixas, enquanto os bisões europeus são mais ramoneadores, se alimentando mais de arbustos e folhagens mais altas. O bisão europeu também possui uma das histórias mais impressionantes de recuperação ambiental conhecidas. Entre os séculos 15 até o começo do século 20, ele foi extensivamente caçado, e chegou a ser declarado extinto na natureza. Entretanto, durante o século 20, começaram alguns programas de reintrodução do animal na natureza. Em 1996, a UCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, declarou que a espécie estava ameaçada, mas não mais extinta na natureza. E mais recentemente, ela ainda subiu de nível, ficando na categoria vulnerável, e atualmente encontra-se na categoria quase ameaçada, fora do risco imediato de extinção. É impressionante que, em poucas décadas, um esforço científico e político conseguiu transformar uma espécie de extinta na natureza para fora do risco de extinção. Isso só nos mostra que é possível, sim, recuperar a biodiversidade do planeta. E durante a Última Era do Gelo, existiam outras espécies de bisões, como o bisão gigante, aproximadamente do mesmo tamanho do Peloróvis, mas ele foi extinto há cerca de 30 mil anos. E o gênero mais diverso de bovino é o gênero bôs, que inclui as espécies mais comuns de gados bovinos e seus parentes mais próximos. O número de espécies dentro do gênero bôs varia entre os pesquisadores, mas tradicionalmente podemos dizer que existem seis espécies atuais e uma extinta mais recentemente. A espécie extinta recentemente é o auroque, bôs primigênios, cujos últimos indivíduos na natureza morreram em torno de 1627 na Polônia. Essa é a espécie que provavelmente foi domesticada para dar origem ao nosso gado doméstico atual. E estima-se que essa domesticação tenha ocorrido há cerca de 10 mil anos. Os auroques eram bovinos grandes, de até 1,80m de altura nos ombros, um peso entre 700 e 1.500kg, e chifres longos, de até 80cm. Estima-se que possam ter ocorrido até três eventos de domesticação independentes de auroques. O gado doméstico é o bôs taurus, sendo classificado dentro de sua própria espécie, mas como uma espécie inteiramente domesticada, sem existir indivíduos naturalmente selvagens. A quantidade de raças de gado doméstico é absurda. São mais de mil variações diferentes, com origens em diferentes locais do mundo. Aqui no Brasil, nós temos algumas raças bem típicas do nosso país, como o caracu e o nelore. Todas as outras espécies do gênero bôs são asiáticas. O iaque pode ser encontrado na região do Himalaia, e ele ainda apresenta um carão de mamífero de megafauna da Era do Gelo. Ele possui uma longa e densa pelagem cobrindo seu corpo. O gauro, ou bisão indiano, não é um bisão, mas sim um boi selvagem, encontrado no sul e sudeste asiático. É possível que ele tenha sido uma espécie geneticamente influente na criação do zebu, uma raça de gado doméstico asiático. Ou seja, o zebu pode ter tido tanto ancestrais que eram auroques, como ancestrais que eram gauros. O gaiau é uma espécie que ocorre da Índia até a China, passando por várias partes do sudeste asiático. Uma de suas diferenças em relação aos outros animais do gênero bôs é a base de seus chifres, que é bem grossa. Por fim, temos o kuprei e o banteng, duas espécies que também ocorrem no sudeste asiático. Ufa! Aposto que você não sabia que existiam tantas espécies de bois selvagens assim, não é mesmo? Então já aproveita e clica no gostei desse vídeo, porque isso ajuda muito o YouTube a distribuir nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. Os bovinos possuem uma longa história de interação com os humanos. Nós podemos até dizer que eles foram essenciais para a formação da sociedade humana. A domesticação dos bovinos a partir dos auroques deve ter ocorrido entre 10 e 12 mil anos atrás, no comecinho do período Holoceno. Ela possivelmente ocorreu primeiro na região do Crescente Fértil, que é uma região no Oriente Médio que pega desde partes do Egito até partes do Irã. Dados de DNA indicam que a domesticação dos bovinos pode ter envolvido vários passos complexos, como a mistura em diversas oportunidades entre auroques domesticados e auroques selvagens, buscando uma hibridização. E a própria domesticação inicial, a partir de populações 100% selvagens de auroques, pode ter acontecido mais de uma vez ao longo da história. A domesticação dos bovinos foi importante em muitos fatores. Primeiro, no fornecimento de recursos naturais, como carne, leite, couro, chifres e ossos. Praticamente todo o corpo de um bovino poderia ser aproveitado, ou para a alimentação, ou para a produção de ferramentas e vestimentas. Segundo, a força física dos bovinos. Não demorou muito para os humanos perceberem a utilidade da força física dos bovinos. Eles podiam usar esses animais para carregar peso de um lado para o outro, ou então para arrastar ferramentas pesadas pelo chão, auxiliando no desenvolvimento da agricultura. Terceiro, bovinos melhoraram a eficiência da agricultura inicial da humanidade. Além da ajuda ao carregar peso, bovinos podem ter ajudado a limpar campos, se alimentando de plantas nativas antes das pessoas plantarem o alimento que desejavam cultivar, e suas fezes também são fertilizantes potentes. Assim, a agricultura e pecuária se desenvolveram juntas, formando um passo essencial para o desenvolvimento de sociedades humanas cada vez maiores. Hoje em dia, a criação de gado bovino é uma relevante atividade econômica de muitos países, incluindo o Brasil. Ao mesmo tempo, criações ilegais de gado causam um dos maiores estragos ambientais do planeta, principalmente por conta do desmatamento de áreas que deveriam ser protegidas em prol da produção de campos abertos para a alimentação do gado. E existe também preocupação sobre os gases liberados pelo gado durante a digestão influenciarem o processo de aquecimento global. Como tudo nessa vida, uma combinação de protocolos sustentáveis para a criação desses animais, juntamente com um consumo mais consciente por parte da população em geral, diminuindo a quantidade de carne consumida por semana, é extremamente importante para o futuro, para que a sociedade humana possa se desenvolver de maneira adequada, justa e sustentável. Um outro grupo de grandes mamíferos que também tem uma relação muito próxima com os humanos é o grupo dos cavalos. E nós já contamos a história evolutiva desses animais neste vídeo aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.